Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar esse vídeo para falar um pouco sobre a mobilidade física. No último vídeo a gente falou um pouco sobre a importância do aquecimento corporal antes da atividade física e hoje eu vou mostrar para vocês que é importante também manter o nosso corpo móvel. Algumas articulações do nosso corpo precisam ser mais estáveis do que móveis, outras precisam ser mais móveis, como por exemplo as articulações do tornozelo e do quadril que estão envolvidas no nosso processo de marcha. A gente sempre precisa estar trazendo movimento para elas para evitar a dificuldade de realizar movimento e a dificuldade e a ocasionamento de dores também que é muito presente. Outra região que costuma trazer dor para o nosso corpo é a rigidez na coluna toráxica. Ela pode afetar tanto a nossa cervical como as articulações do ombro. Isso é muito recorrente nos meus alunos do Céu Ponte Alta. Mas afinal, o que é mobilidade física? A mobilidade física é a capacidade do nosso sistema neuromuscular de produzir movimento. Movimento com grande amplitude articular e uma boa flexibilidade dos tecidos. Como eu já disse no início, a falta de mobilidade pode causar dores e ela também é causada por algumas características, como por exemplo o sedentarismo, que é quando a gente fica muito tempo sentado ou parado. Isso está acontecendo agora no isolamento social e na quarentena. Outro fator também considerado é o envelhecimento natural, que vai dificultar a mobilidade articular e vai gerar ainda mais dor e a capacidade de a gente se manter saudável e se movimentar. Por isso, pessoal, hoje eu vou gravar alguns exercícios para trazer a mobilidade articular e quem sabe aliviar algum tipo de dor que vocês tenham sentido durante esse período de quarentena que a gente está se movimentando um pouquinho menos. Tá bom? É isso. Até já!